Aqui está a minha metranca anti-pipinino, anti-indisciplina, anti-latidos noturnos. O menininho já está esperto, porque ele já conhece a minha metranca. Para dispersar Godofredos, Felipas, Miniminos, Lívios, Nenos e Petas. Direto do Vietnã, a metranca anti-pipinino vai agir agora, porque não foram convidados a entrar aqui. Ninguém lhes convidou a entrar aqui nesta cozinha, são cães insolentes, cães que não respeitam os limites. Por isso a metranca anti-pipinino vai entrar em ação e o pau vai cantar agora. Aqui está o resultado da medida disciplinatória da metranca anti-pipinino. Observem, os cães agora estão calmos, relaxados e disciplinados. Não é dona menininha, dona, 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 dona. Até o Godofredo sossegou o facho. Nenão aprova o uso da metranca anti-pipinino. Vamos dispersar essa cambada aqui, Nenão. Vamos dispersar essa cambada aqui. Não é, Nenão? Estamos protegendo.